A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela, que me é de direito, arrancou-me do peito, nem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pares e enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou no mundo um violão A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela, que me é de direito, arrancou-me do peito, nem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pares e enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou no mundo um violão Levou-me do peito Levou-me do peito Levou-me do peito Levou-me do peito